A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus, eu sei que comigo estás e sei que não me abandonarás Porque sou teu, minha vida entrego a ti Meu protetor, meu salvador, meu rei Não é seguido, eu vou andar Minha vida dou honra a ti Imagino como será chegar junto a ti Sem pensar em mim Jesus, eu sei que comigo estás e sei que não me abandonarás Porque sou teu, minha vida entrego a ti Meu protetor, meu salvador Jesus, eu sei que comigo estás e sei que não me abandonarás Porque sou teu, minha vida entrego a ti Meu protetor, meu salvador, meu rei Amém 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 Amém.